Guilherme de Lima Navarini Isabela Machado Gagliardo Isadora Félix Matos Laura Miriam Souza Oliveira Letícia Batista Hungria Letícia Rosa de Melo Natane de Oliveira Santos Formandos em Filosofia Alana Pessone de Paula e Silva Aline Stephanie Freitas do San Reis Angélica Carvalho Santana Belcampo Pereira Magalhães Débora Cristi Cardoso de Faria Jorge Felipe Bernardes Barbosa Borges Gustavo Lenza Cunde Tavares Igor de Souza Cesário Marcelo da Silva Araújo Marcos David Borges de Jesus Marcos Vinícius Ribeiro Oliveira Paulo Roberto Marra Paulo Roberto Marra Garro N sheila Dizeprália Mass poses Nire ThDIE €0 Al Fr Arra Vi Arra Convidamos ao palco a servidora do departamento de auditoria da UFG, a senhora Maria Cecília César Faria, para entregar o diploma ao seu filho, servidor técnico-administrativo do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, o formando Renato César Rodrigues. Samarone de Oliveira Lopes. Silma Ferreira Mendonça de Souza. Silvia Lutia de Oliveira Reis. Wagner Luiz Raimundo Júnior. Formandos em História. Adriano Moreira da Silva. Ana Caroline Câmara de Oliveira. Bárbara Oliveira Paulino Mendes. Brenda Cristina Cabral Silva. Bruno Rodrigues Borelli. Daniel Assis Chimaltes. Daniel Galvão Tavares. Música Débora de Faria Maia. Música Diógenes Alves Lima Santos. Música Elisa Silva Caetano. Música Fernanda Magalhães Bueno. Música Flávio Caixeta Rosa. Música Gustavo Pereira Lima. Música 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 Igor Felipe Rodrigues de Souza. Música Isadora Rodrigues Pinheiro. Música Iuri Ercolane Moraes. Música Juliano Benatti. Juliano Benatti. Música Música Ketley Leonard Teles Cursino. Música Música Lalesca Araújo Reis. Música Larissa Mendanha Cabral. Música Lorena da Silva Vargas. Lorena da Silva Vargas. Música Lohane Fernandes Medeiros. Música Lohane Cristina Carlos Silva. Música Música Maísa Rezende Silva. Música Música Marcivon Diniz Linhares. Música Mauro Evaristo Souza Sá Júnior. Música Mike Cardoso Jacobi. Música Música Melissa Gonçalves Brandão. Música Milena Costa de Mesquita. Música Pedro Henrique de Souza Antunes. Música Música Priscila Alcântara Ferreira da Costa. Música Música Rafaela Costa Vidal. Música Rodrigo Borges Walker do Nascimento. Música Música Rogério Vieira Machado. Música Tânia das Neves Silva. Música Música Tiago Silveiro Martins. Música Música Vinícius Gade Rossi. Música Música Vitor Anderson Gonçalves de Oliveira. Música 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 Para o encerramento da cerimônia, com a palavra o reitor da UFG, professor Edivar Madureira Brasil. Com muita alegria, emoção e entusiasmo de que estamos juntos na luta pela educação brasileira, declaro encerrada essa cerimônia e desejo a todos uma ótima noite. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí